Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sexto dia do nosso mês, em honra do preciosíssimo sangue de Jesus. O preciosíssimo sangue de Jesus Cristo produz ordem perfeita e tranquilidade na alma. Lembremos-nos que estamos orando pela nossa vida financeira, em todos os níveis. Na nossa vida financeira pessoal, na nossa vida financeira familiar, na vida financeira da sua empresa, caso você seja empresário, ou da empresa onde você trabalha. Também queremos hoje colocar toda a vida financeira do Brasil, do mundo, mas de modo especial do Brasil, país onde nós vivemos, para que o sangue de Cristo possa atingir a vida financeira que nós estamos apresentando e colocá-la em equilíbrio. Muitas vezes as pessoas sofrem do mal de gastar demais, comprar depois não conseguir pagar e tantas outras situações. Pegam dinheiro a juro, lembrando que pegar dinheiro a juro é algo condenado pela igreja. A giotagem não é algo que a igreja indique e que apoie. Portanto, você pode atrair sobre a sua vida grandes maldições sem saber o porquê. Mas a sua vida financeira agora estará debaixo da proteção do sangue de Jesus. Sabemos manter a paz que Jesus conquistou para nós por meio do preço do seu sangue? Preservemos aquela ordem perfeita, aquela tranquilidade que ele nos conquistou com o seu próprio sacrifício. Jesus é o príncipe da paz. E este príncipe, na cruz do Calvário, derramou para nós todo o seu sangue. Ó, quão facilmente perdemos a oportunidade de fazer valer o sangue de Cristo. Por uma miséria, por um interesse vil, por um prazer momentâneo, perdemos um tesouro tão precioso que é a vida da graça conquistada pelo sangue de Cristo. A paz de Deus é perdida quando perdemos a graça. O coração sobrecarregado com o pecado é inimigo declarado da paz. Por isso, se queres ter paz, busque viver na graça de Deus, na presença do Senhor, recusando e fugindo das ocasiões de pecado, buscando vencer as tentações e as paixões desordenadas, colocando-o em equilíbrio toda a sua vida de acordo com o Evangelho de nosso Senhor. Podemos vencer as batalhas que a tentação e o pecado nos apresentam diariamente? Sim, as podemos vencer. O segredo está em recorrer ao sangue de nosso Senhor. Amável Redentor, autor da paz, pacífico Rei, que para reconciliar as nossas almas com a justiça irritada, dás a tua vida e o teu sangue por nós. A oblação feita por ti, total, na cruz, mostra para nós o grande amor que nos testemunhas. E onde nos testemunhas ainda, Senhor, o vosso amor por nós? Na Divina Eucaristia. Quando, cada dia, milhares de vezes, derramais novamente o vosso sangue sobre os altares, atualizando o mistério da cruz. Em cada missa, tenho a oportunidade de mergulhar no vosso preciosíssimo sangue, e mais, o receber. Recebendo assim, o penhor de toda a graça, o preço da minha salvação e o escudo que me protegerá em cada ocasião. O exemplo de hoje. O coração que deseja gozar a verdadeira paz, deve unir-se ao coração de Jesus e banhar-se com este preciosíssimo sangue. Que brota das suas feridas. Santa Francisca Romana, segundo o que lê em sua vida, viu um dia emergir do lado sagrado de Jesus e das suas feridas, uma multidão de correntes de fogo que carregavam consigo uma grande quantidade de sangue para a salvação das almas. Essas são as cadeias de amor, as quais o coração deve se unir para viver em paz. Deve beber deste sangue pacífico que acalma as paixões, doma o demônio e dá na terra uma amostra daquela paz eterna e imperturbável que gozará no céu. Eterno Pai, ofereço-vos o sangue preciosíssimo de Jesus Cristo, em desconto dos meus pecados e pelas necessidades da Santa Igreja. Sangue de Cristo, salvai-nos! Senhor Jesus, visita agora com o teu preciosíssimo sangue que emana das tuas santas chagas. Cada irmão, cada irmã que comigo se coloca em oração de intercessão, de adoração e de louvor ao teu preciosíssimo sangue. Pelo poder da tua Santa Cruz, te entrego, Senhor, a vida financeira de cada irmão, confiando que pelos méritos do teu sangue derramado na cruz, cada irmão, cada irmã que me ouve agora, terá a sua vida financeira restaurada, libertada, sarada. Sarada. Sim, Sara, Jesus, aqueles que são compulsivos em comprar, aquele Senhor que estão endividados e não tem como sair da dívida, não vem uma saída, mas que o Senhor pode, pelo poder do teu sangue, auxiliar esses irmãos. Toca, Senhor Jesus, desde o início da nossa árvore genealógica até o dia de hoje. para que a libertação seja completa, a quebra de maldições aconteça na vida financeira desses irmãos e irmãs. e todos possam gozar de prosperidade, Senhor, segundo a tua vontade para a vida de cada um. Gostaria de lhe assegurar mais uma vez as minhas orações ao longo deste mês do preciosíssimo sangue. Por você e sua família, sua saúde, a saúde da sua família, pelos falecidos da sua família, estamos unidos em oração. Rezando, nós somos fortes. Não deixemos nunca de rezar e de buscar o Senhor. Quero te convidar, nesse dia, a não se esquecer que ao longo do seu dia você diga muitas vezes Sangue de Cristo, salvai-me. Jesus, eu adoro teu sangue. Ó sangue e água que jorrasse do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Sangue de Cristo, lavai-me. Sangue de Cristo, purificai-me. Sangue de Cristo, fortalecei-me. São tantas ejaculatórias simples que podemos repetir ao longo do dia. Não deixe de fazê-lo. Estejamos debaixo da proteção do poderoso sangue de nosso Senhor. Senhor, hoje também lembramos Santa Maria Gorete e queremos levá-la no nosso pensamento, no nosso coração, ao longo do nosso dia. Que ela interceda por nós, ela que derramou seu sangue por Jesus para defender a pureza, preserve a pureza das nossas crianças. O Senhor esteja convosco. Pelos méritos do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e a intercessão de Santa Maria Gorete. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aproveite, garanto-se o Kit Pompeia, que vem um devocionário ao preciosíssimo sangue de Jesus, além de outros itens devocionais, como o oratório de bolso. Veja um pouquinho como é. O link está na descrição para quem quiser adquirir. e aí e aí E aí E aí